Música Então vamos fazer o nosso bolo com pêssego em calda. Aqui eu tenho quatro ovos inteiros, né, com clara e gemas. E aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar. Eu vou bater aqui por uns cinco minutos. Música Ó, agora já bati, né, os ovos com açúcar. Agora vou acrescentar aqui uma lata de creme de leite. Música E aqui eu tenho duas xícaras de trigo, de farinha de trigo. Então eu vou batendo aqui e já vou misturando. Música Colocar uma colher de fermento. Música Agora a gente mistura com a colher de pau, tá? Música E aqui eu tenho uma lata, né, eu deixei alguns pra gente depois decorar. Uma lata de pêssego em calda. Música Música Agora já misturei e vamos colocar na forma que já tá untada e enfarinhada por 35 minutos nos 180 graus. Música Agora o nosso bolo já assou, né, vamos furar ele com um garfo para colocar a cauda do pêssego. Música Agora nós vamos deixar esfriar um pouco para desenformar e fazer a cobertura. Música Ó, aqui eu bati duas claras de neve e coloquei duas colheres cheias de açúcar. Eu derreti a ponto de fio, né, não pode deixar caramelizar, só a ponto de fio. Para fazer essa calda que agora eu vou bater para fazer esse marshmallow. Música Então agora eu vou decorar esse bolo. Música Música Está pronto o nosso bolo de pêssego em calda. Música